Olá, segue nossa carga de RF aqui, tá? Ela tem conector N, para resposta em altas frequências, né? Acima de 1 GHz. Essa carga aqui em específico, ela tem 150 watts, né? De entrada, ela suporta 450 watts e vai até 4 GHz. Ela tem uma saída atenuada fixa de 30 dB. Então, independente da relação do sinal que você jogar aqui dentro aqui, ela mantém um divisor fixo aqui, né? De 30 dB no meio e sai o sinal proporcional à entrada de 30 dB fixo, independente da frequência. Isso é muito utilizado aí para empresas que têm monitor de serviço, né? E usa como vatímetro o equipamento aqui. Essa carga, ela auxilia nisso daí. Serve para equipamentos de calibração de rádio, difusão, baixas potências, entre 150 watts, rádios de comunicação, rádios portátiles, HTs e sistemas de televisão de baixa potência também, tá bom? E equipamentos de estética também, tá bom? E essa carga específica aqui do nosso amigo aqui da empresa TKS Rádio Comunicação e Alocação de Equipamentos de Rádio Comunicação. Já é a segunda compra dele, né? Ele adquiriu essa daqui com atenuação fixa, né? Para o nosso monitor de serviço e adquiriu uma outra aqui também, ó. Bom, quero aproveitar a oportunidade aí para agradecer nosso cliente aqui, Caio aqui, da TKS. Muito obrigado pela compra e confiança aqui dos nossos equipamentos. Somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil e você de uma forma direta ou de uma forma direta acaba contribuindo para esse avanço do Brasil e geração de empregos que nós tantos precisamos aqui no nosso Brasil, né? Valeu, Caio. Um abraço aí. Estamos juntos aí. Sergtec, empresa com mais de oito anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil, produto 100% nacional. Um abraço e até a próxima aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários aqui, tá bom? Carga de RF, ó. Conector N e conector BNC FM aqui, ó. A saída. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, disponibilizar um pouco do seu tempo para ver o nosso vídeo e curtir nosso canal aqui. Um abraço e até a próxima aí. Você também que assiste o vídeo de uma forma direta ou indireta, acaba contribuindo para a geração de empregos aqui no Brasil. Nós revertemos todo o dinheiro de marketing do canal para desenvolvimento e geração de empregos aqui no Brasil. Essa é a nossa missão aqui. Valeu, obrigado e um abraço aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Olá, você que está... Obrigado. Obrigado. Obrigado.